Fala família Orraboni, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Orraboni. Aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Bom galera, muita coisa aconteceu, né? O canal cresceu, a gente se tornou hoje uma comunidade, um ecossistema de chato com carro. Por isso que eu sempre falo, é vamos juntos, porque juntos nós nos tornamos o maior canal de estética automotiva do Brasil. E uma coisa que eu sempre prezei nisso tudo é a construção de uma família, ser exemplo, ter o respeito. E isso está muito dentro da nossa essência, que é a proteção, é a direção, é o brilho. O foco na evolução constante, sabe? Tipo, é sempre estar ali de olho em tudo para poder evoluir. E a gente, cada gota de suor que a gente derrama, cada esforço, cada empenho, tudo é para poder ter essa evolução constante e para de alguma forma representar cada chato com carro. E é justamente por isso que eu quero te mostrar uma coisa. Viaja só nessa evolução. E hoje, galera, a gente vai falar sobre cinco erros gravíssimos que a gente comete na hora da lavagem. Esse carro mais top do Brasil, a gente precisa fazer o que ninguém fez para chegar onde ninguém chegou. Fala, família Rabonia, a família mais chata com carro do Brasil. Seguinte, galera, olha só que diferente. Hoje a gente vai fazer uma parada muito legal. A gente está com uma malinha aqui, com microfibra, com kits de sobrevivência. A má notícia é essa, galera. Estou sem carro, agora não é chato com carro, é chato sem carro. Bom, galera, então é esse aí, o nome do garoto já foi escolhido. Estamos aqui, Raboninho, o representante da Rabonia. Mais um vídeo no padrão Rabonia. Aquele padrão para quem é chato, nojento, insuportável, com carro, com o que é sempre. Né, galera? Bom, um vídeozinho hoje diferente, um lugar diferente. Estamos no aeroporto, estamos indo para São Paulo. Salão do automóvel que nos aguarde, galera. Seguinte, puxa, velho, puxa, nem a pau, nem pensava, mas a gente vai usar isso no último ano. Seguinte, presta, presta. Seguinte, presta, presta, presta.